As vezes o amor é algo que inunda Afundo, olhar, secar, a chuva é fundo no que possa revelar As vezes o amor é o que flutua Um leve estar, a carne nua é deixar pra que possa escapar As vezes o amor é um tanto de falta Um eterno momento é sobra de tempo As vezes o amor é cem vezes o amor só As vezes o amor é só As vezes o amor é algo que doa É escolher, é sem escolha, é livre pra que possa aceitar As vezes o amor é pé de calçada A flor no asfalto, a caminhada É tempo que se possa realizar As vezes o amor é um tanto de falta Um eterno momento é sobra de tempo As vezes o amor é cem vezes o amor só As vezes o amor é só Cem vezes o amor só Mil vezes o amor é As vezes o amor é só Se é amor, 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 amor é E seja o que for E seja o que for O amor é um tanto de falta O amor é cem vezes o amor é É o que for Amém Amém